Aqui na região da 44, as portas dos estabelecimentos comerciais estão fechadas. O que se encontra ainda de vez em quando são ambulantes comercializando produtos nas ruas. O que nós percebemos é que eles tentam sim fazer suas vendas, mas nós estamos juntamente com a fiscalização, principalmente fiscalização de posturas, fazendo uma verificação intensa nesses locais para que não haja aglomeração de pessoas e, por assim dizer, a contaminação do vírus. O Lauro é da Associação dos Empresários aqui da região da 44. Ele faz parte da comunicação. Como é que vocês estão fazendo essa orientação para os lojistas, para os empresários aqui da região? Bom, veja bem, nós estamos bastante, trabalhando bastante em relação a isso. Fizemos condutas elaboradas, propostas definidas em relação à reabertura do empreendimento e automaticamente para que se adequassem todas as lojas, com segurança, para que as pessoas possam vir na região a partir do momento da autorização de funcionamento, com segurança, com responsabilidade, com credibilidade. Então, todos os protocolos sanitários internacionais nós estamos aplicando e estamos prontos para atender esse público que logo em breve, se Deus nos permitir, vai voltar à região da 44. Obrigado. Obrigado.